Olá senhores, estamos de volta em mais um vídeo de The Division, mais um capítulo do Pan-Squad e nós estamos perto do nível 30 e agora vamos fazer uma missão da ala de tecnologia, a missão chama-se Transmissor de Rádio do Terraço. Uma equipe de engenharia da JTF foi enviada para restaurar algumas antenas de transmissão, mas perdemos o contato com ela. Encontre os engenheiros e coloque as comunicações para funcionar. Essa é nossa missão então, vamos lá, a gente tem que restaurar essas antenas, deve ser daquelas missões que a gente tem tempo. Enquanto isso o Marcelo e o Pipita ficam ali brincando. Não, brincando, a gente está aquecendo, a gente está aquecendo porque vai ter uma missão dura pela frente. Olha o frio que está aqui, estão aquecendo. Então vamos resgatar a equipe que foi lá arrumar a antena, é isso? É, a gente vai restaurar a antena, né? Como é uma missão de tecnologia, a gente precisa restaurar a comunicação. Cara, olha uma pá atravessada no pescoço. Nossa, maluco, caraca. Nossa, velho. Que absurdo isso, cara. Valeu. Bom, vamos lá. Começou, hein? Hein, senhores? Prestem atenção, ó, elimine os Rikers. Rikers. Vou pegar na direita, hein? Ai, ai, ai. Tome! Boa. Vambora, 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 vambora. Ai, 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 pegou o kamikaze ali já. Cadê o sujeito ali? Cadê o humilhante? Todo mundo se escondendo ali. Na direita tem um. Ai, ai, eu levei um dano agora, hein? Tem um escondidinho na direita, tem um lá no fundo. Tem sniper não, né? Tenho. Quase morri. Ah, tem sniper lá em cima, ó, acabei de ver ele. Ah, tá. Já era, né? Deixa aqui, deixa comigo o sniper. Ah, não, ele correu, ele correu, ele correu, correu, correu. Tá ali no canto, ó, ó, bem no cantinho ali. Agora eu ganhei um... Pronto. Vamos lá. Boa, Marcelão. Tem um negocinho aí. Coisa linda, ó. Só entra aí. Temos que abrir aqui e vamos subir. Vamos lá. Ó, tem um negócio pra reabastecer, mas acho que a gente não precisa, né? Porque... Acabou de começar a missão. Eu gastei muito tiro avulso, mano. Eu... Errei muito tiro. Eu vou direto. Pau, eu já tô aqui. Cuidado, senhor. Suba um devagar. Ei, ei, olimpíada do bombeiro. Um devagar. Objetivo concluído, vá até a terraça, agora vá até a antena. Então vamos subir aqui. Opa, opa, apurado. Ai, caraca. Ai, caraca. Perrou, 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 perrou. Nossa senhora. Nossa, quase morri, gente. Que absurdo. Tô vendo aí. Tá vendo aí, Marcelo? Eu tô no hipfire aqui. Ô, Marcelão. Isso que é um médico, velho. Olha aí. Viu? Ai, tô quase morto de novo. O cara zoou uma luzinha ali. Tô vendo. Nossa. Ó o sniper em cima. Que nem a sniper. É só um sujeito... Peguei o lado de esquerda. ... qualquer ali. Boa. Vários itens raros aqui. Vai, foi, da direita. Aê. Nossa, o cara caiu bonito aqui. Caiu duro, do céu. Boa. Caiu duro, do céu. Opa. Caiu duro, do céu. Não, é aqui. Caraca, o item aqui é uma mochilinha foda aqui, ó. Tem aqui. O Duda falou só pra provocar o panetone ali. Ó os caras lá, os caras lá. Ó os clientes. Vou jogar a sujeite ali. Matiça a curiosidade do panetone. Panetone e lixeira, né, velho. Nossa, é. Knife ali. Eu quero pegar primeiro ele. Deixa eu experimentar essa habilidade aqui, velho. Cuidado, Marcelo, cuidado, cuidado, granada. Aí fica mais rápido e resiste mais ao dano. Ah, aí eu também vou ativar a minha, ó. Marcelo, gruda na parede aí, gruda na parede aí. Vai, põe a cabecinha pra fora, Sniper. Põe a cabecinha pra fora, Sniper. Ih, garoto. O da direita é meu, vai. Ah, o da direita é do panetone. Só amarelos ali, né. Pega o da direita, panetone. Cês tão com o dano aumentado, viu. O panetone melhorou o dano crítico de vocês. Boa. Peraí, panetone. Não ruxa, não. Não, é o Marcelo que tá ruxando, velho. Segura aí, Marcelo. Só tem esse amarelo aqui. Só o amarelinho. Tô dando headshot nele. Caralho! Nossa, mano. Boa, panetone. Cara, apareceu um item azul aqui pra eu pegar e desapareceu, mano. Pra que é que foi? Eu peguei. Mas não é pra todo mundo, não? É, tô zoando. Todo mundo, né. Opa. Continua aqui o tiroteio. Caraca, velho. Vou botar mais uma turret ali embaixo. Toma, headshot. Boa pipitinha. Bela. Nossa, tem muita gente ali. Tem um ruxando aí com granada, cara. Cuidado. Na esquerda ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Marcelo, nove horas aí, ó. Nove horas tem um, Marcelo. Colado. Quando alguém fala nove horas eu vou pensar um pouco, cara. Ó o roxo ali, hein. Toma, sniper. Toma. Aliás, aquele ali não é sniper. Puta, eu não vi, mano. Cai. Galera, caiu. Você caiu? Caiu. Caiu aonde, cara? Aqui em cima, aqui em cima. O cara mandou uma granada, eu não vi. Tô indo aí, tô indo aí. É, cobre ele aí, Marcelo. Marcelo, cobre ele aí. Vai, vai. Tô de boa aqui. Valeu. Pronto. Boa, Marcelão tá curando aquela área ali. Já vou entrar aqui. É, já. Já pode vir já. Matei o roxo, agora falta só o amarelo. Ele roxou aí, vai tomar a própria granada. Toma. Boa, senhores. Boa, linda. Coisa linda. Ai, obrigado, gente. Deixa eu tirar aqui o verdinho que o Marcelo deixou por aqui, para eu reanimar aqui a energia. Eu vou soltar a corda para vocês, porque o Panetone é um cara legal, tá vendo? Já faz negócio para os amigos. E vamos descer. Aqui não tem nenhuma... E tem bomba aqui, hein? Peraí, senhores. Deixa eu explodir a bomba aqui. Para ninguém se ferir. Cadê? Ah, o Panetone tá ali. Tem que subir aqui em cima. Cadê o Duda? Vem, Duda. Tô descendo, tô descendo. Até porque subir embaixo não dá, né? Ó, elimine mais Rikers. Peraí, peraí, peraí. Então eu vou ficar aqui em cima com o sniper então. Quem que tá atirando já? Ah, velho. Não, já tinha um cara aqui do lado já. Um cara aí do lado. Cadê o cara? Marcelo pegou, velho. Tá morto aqui. Boa, senhoras. Botei mais uma turret ali. Onde eu tô chegando? Caraca, deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer. Tem um minion nuclear. A esquerda tem um granadeira, hein? Tomar uma água aqui para dar mais dano em megalite. Boa. Ó o cara rushou na torreta do Panetone, mano. É, rapaz. Ai, caraca. Ai, Panetone. Ai. Ai, que cego. Cego e surdo. Te curei aí. Vai, levanta a cabecinha. Levanta a cabecinha. Pera que ele levantou e eu errei. Fodeu. Tô cego e surdo, velho. Toma. Toma. Dá uma suruba nesse cara aí. Toma. Só ruxa nele, ruxa nele. Boa, senhores. Aí, mano. Isso que é um time de elite, bem treinado. Com certeza, mano. Venho, venho, venho. Tabelinha de basquete aqui. Eles devem ficar aqui em cima antes de começar. Ó, tem mais Rikers em cima. Eles vão descer, eles vão descer. Olha, tá vendo em geral aí, ó. Nossa. Coloca a sua proteção aí. Vaza, cuidado. Vaza, vaza, vaza. É, é, é. Caraca. Nossa senhora. Ó, eu vou ativar a habilidade. Ainda não tenho, caramba. Ai, 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 ai. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Como é que você ainda tá? Ah, ainda tá. Peraí, eu tenho aqui, ó. Tem um lá em cima, ó. Ah, o elo de cura dele. Toma. 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 Cara, a minha... A minha torre, a gente tá fazendo a festa, velho. Que coisa boa. Coisa boa. Tá infernizando, mano. Muito bom. Os caras aí, velho. Só eliminando os Rikers até agora. Excelente, excelente. Só com as escadas. Tamo chegando na antena aqui. Ó, cuidado que tem bomba. Vou destruindo as bombas aqui pra ninguém cair. Não, agora que eu tô precisando reabastecer. Tem aqui, tem aqui. Mas peraí que eu peguei numa bomba. Pronto. Tem um negócio de reabastecimento aqui, cara. Tô vendo no mapa aqui, mas não achei ainda. Será que é lá embaixo? Será que é lá de baixo? Ih, ó, inimigo mais à frente. Ah, não, mentira, mentira. Achei um negócio de arma só. Pode vir, pode vir que tem inimigo aqui. Já tô tirando o dano deles, hein. Matei um, matei dois, matei... Cadê o terceiro? Matei o terceiro, pronto. Só tem um vindo da esquerda, cara. É, eu também preciso. Segura aí, gente. Gente, a gente ainda tá chegando num lugar de reabastecimento. Ó, nossa, quanto inimigo ali, gente. Onde? Caraca. Ah, ali do outro lado. É, tá vindo aí, ó. Ah, damba. Nossa, tudo nesse corredor aí. Porra, o cara rushou mesmo na gente, hein. Porra, que... Caraca, que cara, mano. Toma, toma, toma. Ai, 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 ai. Nossa, cara. Essas missões são cada vez mais difíceis, velho. Vou deixar a turrete ali. E aí, agora tão. Vou lá, vou lá. Prontamente, a gente é no nosso nível essa missão, né. É. Ó, segura e... Segura e a antena agora. Tô chegando perto deles aqui, hein. Ó, tem refém lá, ó. A equipe tá lá, ó. Tá dando pra ver já. Tem um cara embaixo de mim, gente. Tá exatamente embaixo de mim. Aí, aí, ó. Pegamos. Pegamos. Mataram? Boa, senhores. Ares sem renascimento, hein. Cara, preciso reabastecer. Eu preciso reabastecer, hein. Pois é, a área sem renascimento também. Tem aqui, ó. Pra reabastecer. Pode vir. Hum, tá. Entra na fila aí, irmão. Entra na fila aí, ó. A questão é a seguinte, hein. A gente tem que entrar nesse prédio em chamas? Ou não. Ou eu tô no lugar errado. Marcelo é um cuso, mano. Marcelo ficou me atrapalhando ali pra eu não pegar, mano. A questão é a seguinte, pessoal. A gente tem que entrar nesse prédio em chamas? Não sei, eu entrei pra ver se tem aí que tem aqui dentro. É aqui? É, vamos ver. Tá maneiro o visual aqui, ó. É, tá maneiro, mas só o calor que não tá bom, né? Não tá muito maneiro, não, velho, pra falar a verdade. Parece que não é aqui dentro, não, velho. Acho que é aqui, ó. É aqui, cara. Não é pra descer aqui, não? Dois. É, tem... É, pode ser... Não sei, cara. Acho que é ali, não. Ali é a rua. Não tem um vezes dois ali, tá vendo? Parece que a gente tem que ativar duas coisas. Olha lá, transmissor de rádio. Ó, novo objetivo. Ah, agora é que novo. Protege o engenheiro. Ah, querê esse engenheiro. Mas o engenheiro vai querer ir embora. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. É, ele tá aqui, ó. Tá aqui atrás, ó. Gente, eu acho que o bicho vai pegar... Direita, 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 direita. Ó, ali do prédio, do prédio ali, ó. Isso. Vou ativar a nossa habilidade, hein. Ativei, ó. Estão com um dano maior agora. Sai daí, Duda. É, eu vou usar isso aqui mesmo. Aproveita que essa minha habilidade tá ativa, cara. E eu vejo os caras... Vai lá, vai lá, vai lá. Marcelo me atrapalhou aqui, minha beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora faltou o amarelo. Nossa, levei dano agora, hein. Ó a minha turma, foi te infernizando a vida do cara. Boa, amarelo. Excelente, excelente. Vai, é isso aí, mano. Algo me disse que não acabou, hein. Vamos ver. Mas vai trocar de lado, vê se vai trocar de lado. Talvez, talvez. Ou ele vai consertar em outro lugar a... Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Da onde é que tá vindo agora? Ali, ó, ali, ó. Ah, tô vendo. Eita. Nossa senhora. Minha torre está aí com você. Ai, pepita, nossa senhora. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Eu vou me proteger na parede enquanto eu te renasço. Valeu, valeu, galera. Volta, volta aqui pra cima, volta aqui pra cima. Volta, volta, volta. Vou voltar. Valeu, tô com o beado. O negócio é metralhar os caras que estão ali do outro lado, ó. Vou botar minha sniper. Ai, 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 quase morri. Tô sem cura, hein, Marcelão. Tá, beleza. Não, eu joguei negócio de cura fora. Boa, boa aí, mas caraca, tá tenso, velho. Eu vou ter isso daqui. Pegou aqui embaixo. Que a gente resiste mais ao dano. O de cima tá quase indo. Ai, o de baixo quase me matou agora. Matei o de baixo. De cima foi. O da esquerda foi. Onde que ele tá? Matei, matei, matei. Valeu. Ai, caraca. Como é que tá o engenheiro aí? Como é que tá o engenheiro aí? Ele tá ainda consertando a antena. Ih, aqui, ó. De novo, direita. Tá vindo mais, tá vindo mais. Tá vindo mais aí, né? Cadê o paneto? Puta, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Nossa, olha que maravilhosa essa minha bomba, cara. Boa. Que coisa mais maravilhosa. Embaixo já foi. De outro lado, do outro lado, galera. Ó, do outro lado. Tá. Ela tá ficando mais frenética agora. Tá, tá bem frenética. Tem dois amarelos. Só dois. Pegamos a área verde que é mais tranquilo. Ó, o amarelo tá rushando tudo aqui. Nossa, ó. Pensa em alguém que tá atirando nele, hein. Caramba. Caralho, achou. Ó, o amarelo já foi. Um deles. Boa, galera. Boa. Ah, ele jogaram gás de pimenta no cara, mano. Boa. Já era. Excelente. Novo objetivo. Interaja com a antena. Conseguiu o primeiro? Aí. Vamos interagir com a antena. A antena tá aqui em cima. Vamos lá, interagir. Ah, é. Só aí. Aí, só aí. Ó, sim, senhora. Aí está. Agora sim, cara. Coisa maravilhosa. Olha só. Mundo de suprimento tecnológico. Crédito de experiência. Ah, é muito bom. Muitas coisas. Muitas coisas. Aplausos, aplausos, aplausos. Aqui, ó. A missão tava resistindo uma boa, essa. Isso aí. Essa foi. Essa foi. Muito bem. Mais uma missão muito bem executada. Eu tô cada vez com mais orgulho desse Pan Squad. E olha só, hein. Estamos chegando no final do jogo. Já estamos quase no nível 30. Significa que daqui a pouco a nossa série vai entrar na Dark Zone. A gente vai procurar pelas melhores armas e armaduras e tudo mais que o jogo pode oferecer. Então, essa série, na real, tá só começando. A aventura aqui do Panetone e Marcelo, em vídeo de alguém do da PPP2, só tá começando. Então, se você quiser continuar, não deixa de deixar aquele joinha gostoso. Compartilha os vídeos aqui dos três canais com seus amigos. E segue a galera. Olha só, PPP2 tá aí com um canal novo. Vai lá, segue ele. Vou deixar o link aqui na descrição. Marcelão também tem o canal dele, que é sempre jogando Rainbow Six. E tenha também o meu canal aí, como vocês já sabem. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Uh, valeu. Morro é nosso. É tudo nosso. Vamos tomar Nova York, irmão.